Eita porra! Corre! Corre mesmo! Nossa! Corre ele! Tá, peraí... Vamos pegar a escopeta... Um foi... Dois foram... Três... Atrás de você, Crowley! Obrigado! Por isso que eu tô pegando recurso pra caralho aqui, mano! Isso foi mais fácil do que eu pensava! Eles devem estar escondidos em outro lugar! Bom, não vamos testar nossa sorte! Como entramos? Mas que saco, hein? Alguém deixou uma escada no ônibus! Me põe ela em cima e eu jogo ela pra você! Vai lá, filha! Pô, é bem útil essa mina mesmo, hein? Não morra lá em cima! Obrigada, Bill! Nossa, eu tava esperando ela pôr na parte de trás do ônibus! Estamos bem! Só precisamos chegar até o capô do caminhão! Merda! Escutou isso? Eles estão... Nossa! É muito... É muitos, cara! Vai! Vaza! Tá trancado! Eu tentei subir, cara! Eu tô tentando, mano! Porra, mano! Porra, sacanagem, cara! Vai se fuder eu tentando entrar desde antes de ele ver a janela! Nossa senhora! Quase, velho! Olha! Isso não vai aguentar! Rio, rápido! Me ajuda aqui! Você já acabou aí? Vazio? Vazio? Quê? A porra tá vazia! Gente! Viu pra onde? Hã? Viu onde? Qualquer outro lugar! Começa a correr, vamos! Vamos vazar! Vaza logo, velho! Não fica esperando, não! Só corre! Vamos! Vamos entrar! Ferrou, 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 ferrou! Ferrou, ferrou! Morreu! Ai, ai! Eu tinha que pegar o caminho... Bem o caminho errado, né? Tá bom! Será que vocês não estão correndo? Eu não vou correr aqui também! Oh, caralho! Nossa, é muito zoado, cara! Um tiro que eu erre... Morreu! Muito zoado que eu diga, porque é difícil mesmo! Não é que eu tô reclamando, não! Tá! Tem uns instalador aqui, vamos tentar não matar eles! Passar de boas, como eu sempre faço! Puta que pariu! Botãozinho L3, vagabundo do caralho! Eu vou matar todo mundo nessa merda também, foda-se! Fodam-se! Vem, só vem! Vai pra lá! Quem mandou você atirar, mano? Isso aqui nem é instalador! Ah! Pô, muita sacanagem! Um tapinha do bicho, você morre! Se bem que se eu for pensar bem agora... Uma dificuldade mais alta não faz diferença nenhuma, né? Se é hit e kill, os bichos... Corredores! Isso não são corredores, amiga! Hum, aquela ali é... Vem, só vem! Isso, vem, vem mais perto! Tá muito longe ainda! Sai fora, hein? Sai! Oh, o Joel é um durão, mas ele é um burro, né? É um imbecil! Porque todo mundo sabe sobreviver a um hit desses instaladores aí, menos ele! Todo mundo sobrevive, menos o Joel! O que é aquilo no chão ali? Água e etc. O que é isso que tá cheio? Eu vou, acho que, usar uma cura, velho! Deixa eu pensar... Fazer uma dessa aqui? Não! Uma dessa aqui! Aí! Ah, mas é legal, mano! Dar um tiro de 12 na cara dos bichos desses aí é divertido! Aqui ele veio, né? Aquele que fica aqui! Opa! Puta merda! É um instalador e dois corredores! Dois deles vêm, né, gente? Aquele taco ali tá com um arame farpado, então ele é uma boa de pegar! Vou ter que tirar essa porra, velho! Vai. Vai. Ese porra! Cato. Quer, está tudo aqui e agora? Quase de ver! Pois é! Ahentíssimo! Onde é que foi esse tiro aí? Mas é, mas valeu a pena, né? Gastar três tiros para pegar seis? Aí, ó, esse aqui sim. Tá fechado, gente. Deixa eu voltar. Não usei até agora. É a hora. Estou ruim mesmo, velho. E rápido, caralho. O cara veio só com a perninha pegando fogo. Não vou passar por perto do fogo, só para não arriscar, né? Vai que eu também queimo. Me ajuda a abrir isso. Ok, pronto? Vai, filho. Vamos. Abaixo do caminho. Bloqueia a mão. Nossa, esse aí eles não abrem, velho. Não vai segurar os corpos do tiro. Isso não parece barato. Eita, que porra é essa? Ah, que merda é essa? Eu não tiro essa. O quê? L, proteja-se. Eu cuido disso. Seu bicho toca bomba, velho. Ele já faz isso. Carrega, 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 carrega. Au! Nossa, olha. Meu Deus. Crianças. Crianças. O negócio é... Vou jogar um negócio desse aqui, ó. Fica longe, jo. É sério mesmo, Elie? Seu feio. É isso mesmo que você fala pra um bicho desse? Porra, Crowley. Mata esses bichos aí, cara. São uns corredorzinhos. Au! Putz, ele quase me alcançou, velho. Tá torrado. O bicho tá torradinho, cara. Nossa, ela deu porrada na cara do bicho, velho. Tá vazando o insucrilho do bicho, né? Acabou os tiros da minha 12, velho. Dá uma curada aí, Joe. Aí. Vou usar uns... Tiros de... De revólver. Quanto que tá esse revólver aqui? Caiu? Ah, porra. Qual é o problema do grandão? Ele está infectado há muito tempo. Nós o chamamos de Baiacus. Baiacu. Tá, entendi. Detesto interromper sua aulinha de biologia. Mas podemos sair daqui? Por favor. Que tenso, mano. Vamos subir nessas arquibancadas. Me dá um empurrão, Joe. Tá, peraí. Deixa eu ver aqui se não tem mais nada. Com certeza tem mais coisa aqui nesse cenário. Aqui onde ele tava, ó. Vai fazendo esses fungos, etc. O lugar. Que louco, velho. Vai lá, filho. Tá. Vamos lá. Ok, vamos. Joe, eu estou atrás de você. Filho da puta. Vem. Só vem. Eu vou seguir. Eu não queria usar o revólver. Eu queria usar a pistola agora. Eu odeio essas coisas. Eu vou já trocar pra pistola aqui. Você pegou esse. Vamos lá. Subam. Me puxa. Obrigado. Por aqui. Somos alvos fáceis. Tem outra escada aqui. Continue. Vai, 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 vai. Porra, tem que ser sempre eu. Pra segurar os bichos pra trás, né? Au. Puta que pariu, cara. Derruba a escada, tio. Provavelmente derrubou, pelo menos, né? Ah, que ideia boa, hein? Uhum. Bom, eu vou dar uma olhada nesse lado. Bill. Alguém teve a mesma ideia. Roubaram minhas coisas. Bom, então, qual é o plano B? Você devia agradecer por estar respirando. Esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro. E diga pra Tess que ela pode pegar o trabalho... Não meta a Tess nisso, não tem nada a ver com... Nossa. Vixe. Você conhece esse cara? Frank. E quem é o Frank? Era meu parceiro. Ih, o cara que ele tava falando? Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim. Desmontou o machão, velho. Desmontou o machão, velho. É, acho que não. Ah, que se dane. Eita. Olhem o que eu achei. Tem um pouco de combustível. É a minha bateria? Esse filho da puta. Sai. Que sorte, hein? Sai fora. Tá. Nossa. A bateria esvaziou, mas... As células estão bem. E aí? E aí que se a gente empurrar e ligar o carro, o alternador carrega a bateria. Ixi, mano. Olha o jeito que tá lá fora. Olha, você queria um plano B. É o melhor que temos. O que vocês acham? Você dirige, a gente empurra. Mas que merda. Nossa. Mais coisas minhas? Teu parceiro... Te furtou até não poder mais, amigo. Vai roubar minhas coisas e fugir? É isso, cara? Devia procurar na casa. Com certeza tem mais submetes. É uma boa ideia. Tô fazendo já. Você tá preparado pra terminar? Eu dou um toque. Tô fazendo isso, cara. Tô procurando na casa. Ah, mas não tem mais nada lá em cima. Ah, mas tem coisa pra cacete aqui, velho. Água tá cheio. Tá, por enquanto um desse aí tá bom. Não sei quem enche meu inventário de volta. Bilhete de Frank. Vamos ver. Bem, Bilhete de Frank. Eu duvido que você encontre esse bilhete. Porque você ainda tem muito medo de vir pra essa parte da cidade. Mas se por algum motivo veio, quero que saiba que eu te odiava. Fiquei cansado dessa cidade de merda e do teu jeito inflexível. Eu queria mais da vida e você nunca conseguiu entender isso. E aquela bateria idiota de que você tanto resmungava, eu a peguei. Mas acho que você estava certo. Tentar sair dessa cidade vai me matar. Mas ainda é melhor que ficar outro dia com você. Boa sorte. Caralho, mano. E o cara ficou na bad do brother ter morrido, velho. Será que o Joe vai contar? Vai nada, né? Acho que não vai contar nada. Vou ver se eu não estou deixando nada pra trás mesmo. Não. Tem que te contar um negócio aí, velho. Vai contar sem ter a opção de falar com ele. Peraí. Mas a opção de falar... Não, tem a opção de empurrar o carro também sem falar nada. Mas eu quero falar pra ver a reação dele. Que com certeza não vai ser das mais felizes. Aliviou a bad agora, né? E aí, Elis? Você vai conseguir? Não faz merda, hein? Tá bom, sem problema. Tá fazendo um bom trabalho. Queria que soubesse disso. Tá sentimental, Joe? Tá. Era todo durão até agora, pouco. Vamos lá, Bill. Vamos lá, Bill. Não deu boa. O que é aquele negócio ali do controle, mano? Não tá ajudando. Elis, vamos tentar de novo. Não se distraia. Aí, na descida aí, vai. Ô, bosta! Obrigado, 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 Bill. Matou? Terminamos. Voltem pro caminhão. Obrigado. Queremos ir mais rápido. Vai, 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 vai. Continuem empurrando. Continuem empurrando. Cerco daquela casa. À direita. Aí não dá, velho. Cada dois passos eu tenho que parar porque esses bichos ficam enchendo o saco. Opa. Botão errado. Eita, acabou. Acabou o tiro. Mas eu tenho esse aqui ainda. Não temos muito tempo. Volta. Nossa, olha lá. Vai. Ó, aquele ali não... Ah, chego. Esse aqui que é importante pegar. Morreu? Morreu. Ainda dropou umas munições ali. Importante pegar. Vai, mano! Joel! Que bosta! Tá? Ai, meu Deus! 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 Vai, filho. Bill. Bill. Porra, Bill. Que merda é essa, Bill? Com ele, prepare-se. Nossa, ele empurrando sozinho. Agora vai, mano. Corre. Partiu. Vambora. É, agora, tipo, eu só sei fazer pegar no tranco, dirigir outro assunto, filho. Uau. Saiu do cavaleiro de pausa, mega. Aqui está bom. Pare. Não desliga o carro, tá? A garota quase matou a gente. Ela salvou a gente, filho. Ela se virou bem ali. Você não vai aguentar. O que é isso? É impressionante, mas muitos carros ainda têm gasolina. Obrigado. Olha, Bill, sobre o seu amigo lá, é muito difícil. Eu... Estamos quites? Estamos quites. Então agora, cai fora da minha cidade. É a minha deixa, gente. Eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado por estarem acompanhando a série de The Last of Us. Eu estou curtindo demais a experiência de estar jogando esse jogo pela primeira vez em minha vida. E... E é isso aí. A gente se vê na próxima. Não se esqueçam nunca de deixar os likes em todos os episódios. Ah, ok. Eu sei que não parece, mas essa história aqui é boa. Só tem um problema. Bem aqui, diz... Continua. Odeio suspense. Onde você conseguiu isso? Pois então, eu sinto dizer pra vocês que... E aí Onde você conseguiu? E aí Onde você conseguiu?